O que é que o Luizinho vai fazer lá? Será que o Giovanni também vai? Ele e o Alemão foram lá, eu decolei um pouquinho e não ganhei pouzes. Deu tempo pra mim subir todo o morro e eles ficaram, eu sentei e disse eu não vou mais. Eu cansei, fiquei lá, tomei água e tudo. Já estava quase anoitecendo e os infelizes estavam lá voando ainda. E eu disse, não, não, vamos tomar banho. Ele pode soltar as mãos se quiser. O Eduardo está limpo. Pois é, o Eduardo já está aterrissando ali, vai aterrissar. Você não se engancha ali. Não, ali não tem, ali é campo. Quando tem mal, acho que passa tarde agora. Ele vai subir de novo. Ali, acho que ele vai subir de novo. Achou também? Está muito bom o vento aqui. Está muito bom o vento. Está muito bom o vento. Está muito bom o vento. Isso que eles estão conseguindo. Está bom sim. Tem horas que o parabéns dele puxa ele, olha. E a aterrissar. Não viu aquela hora ali que eu estava voando, que uma hora eu parava. Ele força assim, mas assim, olha. Sente levantar. Mas está louco, a hora e a aterrissar. Ali é o Eduardo. Quer ver, vai cair dentro da chuva do homem. Olha lá. Não pode te apavorar, é querer puxar os treinos. Tem que te assusturar ali. Só olha para ele. Eu olhava para ele. Porque esse parabéns ele faz assim, olha. Ele não pode avançar. Se ele avançar, você tem que dar uma freadinha e solta. Porque ele avança, é perigoso. Ele vem para frente. Passou. 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 Qual é o parabéns? Oi? Esse parabéns. O do Geovani? É. Seu do Geovani é novo. Até há 10 ar 7 ar 7. Mais ou menos, 12 anos l curaça, esse novo velho esse. Vamos perguntar para ele. Eu conheço o Miguel, conhece o Miguel. O Miguel Pelizar? É. Já viu o equipamento que ele está? Quer ver ele lá e é agudo. Ele está com o equipamento da marca deste aqui. de parapente, australiana, a marca, vale no mínimo, no mínimo, quase 20 mil, o parapente dele, meu Deus do céu, mas é que o, também deve ser bem reforçado, não sei, não, não é, é que é novo, é avançado, né, o equipamento, agora ele vai pousar, eu acho, não, ele ganha bastante altura, é profissional, né, o equipamento, mas também o Miguel, cada voo que ele faz, ele, se ele faz um pouco, ele some, ele some, o seu cachimbo foi embora, ele, o de lá, de agudo, de Jocely, de Tupaciretã, ele é bem magrinho, ele é magro, nem eu para vender, ele é bom, o Jocely subia as nuvens, largou os badoques lá, ó, largou os badoques, foi só o que joga decorpo? Que ela é bonitinha, aquela vergonha Mas era um brilho Aqui, dela Lá Seu castilho vai lá buscar Vai buscar o que? Ele foi embora A gente disse que estava indo embora A gente disse que estava indo embora